A dona Eleiria, na sessão 39, aqui no Colégio de Estia. Dona Eleiria, o que aconteceu com a Laura Sra. Votar? Aconteceu o seguinte, que na hora que eu fui apertar para o presidente, apareceu um 25 corrido, um número muito grande, todo embolado, bagunçado. Não apareceu o nome de Jair Bolsonaro? Não, não. Não vi nem o número dele, nem o nome dele. E qual foi o argumento do presidente aqui da sessão? Está dizendo que houve já outros casos, assim, que não é nada de errado, que acha que é o 25%. Está vendo aí, gente, o que está acontecendo aí com a eleição nossa de Cachoeiro? Pura fraude.